A notícia mais comentada do dia, de maneira disparada, foi a apresentação do Luiz Fabiano. Uma festa digna de título de campeonato no Morumbi. E olha que nem teve jogo. O retorno do Luiz Fabiano ao São Paulo levou mais de 40 mil torcedores ao estádio, segundo o clube. O dia nem era de jogo, mas as filas eram enormes. Tudo para recepcionar o artilheiro Luiz Fabiano. Oxe, mas ali atacante não tem pra ninguém. É Luiz Fabiano, filho. Tá bom, do jeito que tá, com o Luiz Fabiano vai ficar melhor ainda. Depois de sete anos jogando na Europa, Luiz Fabiano voltou a sentir o calor da torcida São Paulina, que mesmo num dia chuvoso, prestigiou a volta do artilheiro. Trazer essa torcida pra cá, numa festa, sem jogo de futebol. Muito legal ver as bandeiras de volta na arquibancada, uma coisa que, meu, sente falta. Segundo o clube, cerca de 45 mil torcedores foram ao Morumbi, público raro nos estádios brasileiros ultimamente. Luiz Fabiano entrou em campo ao lado de outro artilheiro tricolor, Rogério Senne, o goleiro dos 100 gols. Com 30 anos de idade, o atacante retorna ao time que o projetou. Desde o ano passado, ele deixou claro que gostaria de voltar a jogar no Brasil, mas fazia questão de vestir a camisa do São Paulo. Foi uma coisa inesquecível, que eu vou levar pra sempre. Eu espero poder corresponder a tudo isso. Essa festa foi maravilhosa, mas a partir de amanhã começa o trabalho. E eu tenho que me corresponder a tudo isso. O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil?